Bem-vindo, Virgem! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 19 de julho de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Os momentos Eureka podem encontrá-lo esta manhã, querido Virgem, enquanto a Lua de Leão e Mercúrio se alinham em sua 12ª Casa Solar. Novas informações também podem vir à tona, mas tente não repetir nenhuma fofoca desagradável que chegue aos seus ouvidos. Preste atenção nas decisões que você toma quando Luna manda um beijo para Kiron esta tarde, lembrando que é possível quebrar ciclos se você realmente deseja mudar. Fique atento às sincronicidades quando Luna se alinhar com Urano esta noite, mas certifique-se de considerar as coincidências com cautela, permitindo que sua intuição o guie ao longo do tempo. Você tem sido impulsivo na tomada de decisões por algum tempo. Mas hoje você perceberá a importância do planejamento e de uma abordagem meticulosa. De agora em diante, sua abordagem em relação a qualquer coisa verá uma abordagem bem mapeada e organizada. Nunca é tarde para começar a planejar. Com o planejamento, você também se verá realizando a execução adequada dos planos. Você deve receber muitas ofertas de emprego por causa de suas habilidades, o que deve ajudá-lo a ganhar mais dinheiro. Em um futuro próximo, algumas pessoas podem ter a chance de ingressar em um grupo conhecido. Algumas pessoas planejam iniciar uma rotina de exercícios para manter seus corpos e mentes em boa forma. A paz deve ser a prioridade em casa, e isso tornará mais fácil para você relaxar. Aqueles que querem se divertir provavelmente planejarão uma viagem emocionante. As pessoas que pensam em vender uma casa poderão encontrar compradores que tenham muito dinheiro. As pessoas estão na frente e no centro da sua agenda do dia. A lua nova em leão está iluminando sua 12ª casa de grupos sociais e contatos globais, destacando praticamente todas as pessoas que você já conheceu em sua vida. Talvez isso seja um pouco drástico, mas isso foca sua atenção nos grupos com os quais você se identifica, e isso é importante para o seu futuro. Eles dizem que é tudo sobre quem você conhece e com essa sobrecarga de energia, o universo está encorajando você a começar a considerar se seus valores estão totalmente alinhados ou não com as pessoas com quem você passa mais tempo. Alguns deles podem ser mais valiosos do que você imagina, mas outros podem ter divergido do caminho que os uniu em primeiro lugar. Comece a pensar em sua tripulação ideal não em uma forma de escalada social e pense em maneiras de manifestar isso. Com o apoio certo, você pode conseguir muito em sua vida. A lua passa o dia em seu setor de privacidade, querido virgem, incentivando você a levar as coisas com calma e a manter a descrição. Ter calma permite que você ganhe um pouco de refresco que torna o acompanhamento mais gerenciável. Um trânsito só netuno também influencia o dia, reforçando esse tema. Você pode encontrar inspiração em alguém especial ou em um relacionamento hoje e amanhã. Você pode colocar mais fé em uma pessoa, o que pode ser recompensador, desde que você não coloque mais fé no sonho de uma pessoa. Como alternativa, esse trânsito permite que você deixe de lado as preocupações por tempo suficiente para se divertir mais profundamente, e pode ser que um amigo ajude a tranquilizá-lo. Amizades e redes também podem inspirar ou acalmar você. Deixe a compaixão fluir, faça o que puder para ajudar os outros a terem fé em você. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Desafie sua perspectiva de mudança, Virgem Sua jornada profissional pode ser imprevisível ou errática, então você pode se sentir inseguro sobre o próximo capítulo quando a lua em leão forma quadratura com Júpiter em touro e Urano em touro. Sentimentos de ansiedade e estresse sobre o que pode vir a seguir podem atrapalhar sua jornada profissional. Felizmente, você tem a chance de desafiar sua mentalidade sobre sua jornada profissional quando a lua estiver em conjunção com Mercúrio em leão. A conjunção pode ser o estímulo necessário para olhar o futuro com otimismo. Se houver problemas financeiros em sua mente, eles serão trazidos à sua atenção hoje, Virgem Manter a calma e não se deixar levar pela preocupação é importante. Você está propenso a cair em pensamentos negativos às vezes quando não consegue ver um caminho a seguir, mas tudo começa dentro da mente. Reserve um tempo hoje para se concentrar em seu senso de identidade e nas mudanças que deseja ver, o processo gradualmente se encaixará, Virgem. Números da sorte Seus números da sorte para 19 de julho são 33, 9, 22, 8, 11, 7 Amor diário Oportunidades de diversão, conexão e prazer foram escritas nas estrelas recentemente, Virgem. No entanto, os próximos dias irão testá-lo até o limite e podem até trazer grandes dramas para você enfrentar, com você na frente e no centro. Este não é o momento de se comprometer com nenhum romance ou mexer com um amante, pois você estaria amaldiçoando-o em uma batalha sem fim de egos. Hoje, o poderoso Marte em seu signo do zodíaco criará faíscas com um Saturno reforçado com aço no céu, garantindo que quanto mais você se afirmar, especialmente em torno de seus desejos, mais você será excluído e rejeitado. Não corra riscos, mesmo que você queira. A Lua está em Leão e na sua 12ª casa hoje, mas também está em Trígono com Netuno na sua 7ª casa de parceria. Essa configuração planetária está enfatizando a importância de experimentar reciprocidade em suas parcerias íntimas, a fim de sentir que existe um forte aspecto de amizade presente nelas. Hoje seria um ótimo momento para garantir que você tenha um equilíbrio entre cuidar de suas necessidades e, ao mesmo tempo, não negligenciar as de seu parceiro. É fácil para você chamar sua atenção e focar em outra pessoa além de você. Esta seria uma boa pergunta para refletirmos hoje. No trabalho, você pode não ter uma estimativa dos problemas e preocupações que seus subordinados podem estar enfrentando. Abordar a preocupação deles é mais importante do que você pensa, economizando seu tempo. Se você ainda continuar seguindo sua inteligência, talvez tenha que aprender uma lição de maneira difícil. Você pode se qualificar com a propriedade de uma nova casa. Hoje é um bom dia para refletir sobre a natureza de sua comunidade de trabalho. A lua está em Leão e na sua 12ª casa. Quão conectado você se sente com aqueles com quem trabalha? Você tem um senso de comunidade em seu trabalho, esse sentimento de que está trabalhando ao lado de outras pessoas que compartilham a mesma visão que você. Se não, descubra como você pode mudar isso. Talvez você seja um solitário que prefere trabalhar sozinho, se for esse o caso, pratique aprender a alcançar os outros com mais frequência. Este é um bom dia para trabalhar no sentido de melhorar suas habilidades de trabalho em equipe. A lua também está em trígono com Netuno em sua 7ª casa. Isso enfatiza a importância de sentir que aqueles com quem você tem uma parceria de negócios estão trabalhando para os mesmos objetivos que você. Saúde. Você deve comprar e manter sempre consigo um instrumento clínico para monitorar seus pulsos, nível de açúcar e pressão arterial. Você deve monitorá-los de perto. Isso o ajudará a medir os desvios que você cometeu na manutenção de uma saúde equilibrada e também a acompanhar seu progresso. Você é mais social e chamoso hoje, virgem, incentivando a passar tempo com outras pessoas e se conectar. Este é um ótimo dia para falar sobre seus sentimentos com aqueles que você ama e confia. Tente não guardar as coisas para si mesmo sob esta influência planetária. Água marinha é uma pedra que se conecta e aprimora suas habilidades de comunicação hoje. Segure um pedaço de água marinha com a mão esquerda enquanto medita para ter a confiança necessária para compartilhar suas ideias. Batatas são ricas em potássio, nutrientes e muita vitamina C. Este seria um excelente dia para batatas fritas caseiras ou uma batata assada com creme azedo e fermento nutricional. Família e amigos. Você não deve ficar em casa hoje. É um ótimo dia para sair e se divertir com sua amada. Aqueles que estão na faixa etária adolescente estão apenas procurando o amor para trazer uma mudança em seu status de relacionamento. Questione-se novamente, aquele com muito poder deveria ser o homem dos seus sonhos. Ou você cuida de mais, mais sentimentos e cuidados. A lua nova de hoje em Leão destaca sua 12ª casa de grupos sociais e comunicações globais, orientando seu foco para quase todas as pessoas em sua vida. Se isso soa como um trânsito movimentado, bem, é, este setor é mais sobre relacionamentos platônicos do que românticos, mas isso não significa que você não terá nenhum enquanto o universo colocar sua atenção em outro lugar. Os casais podem procurar um passeio mais divertido com os amigos antes de passar um tempo privado mais tarde, mas os solteiros devem considerar procurar entre os grupos de amigos pessoas que possam estar dispostas a bancar o casamenteiro. Você nunca sabe que amigo de um amigo pode estar esperando nos bastidores e acaba sendo a pessoa especial por quem você sempre esperou. Compatibilidade. No trabalho libra. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.